Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima e hoje estou aqui para poder estar mostrando mais um componente que faz parte de um sistema solar. E hoje nós vamos estar falando do controlador de carga. O controlador de carga que também é conhecido por muitos profissionais da área como carregador. Vamos lá, o que é o controlador de carga? Antes da gente ver o funcionamento, o que é o controlador de carga? O controlador de carga, como o nome sugere, ele controla a carga. Ele fica instalado entre a placa solar, vamos imaginar que seja a placa solar, aí aqui entra o controlador de carga e aqui seria a bateria. Aqui o controlador, vou botar aqui um C de controlador, aqui um P de painel e aqui um B de bateria. O controlador, ele fica na intermediação entre a placa que capta a luz do sol e a bateria que fornece energia para o sistema. Então, o controlador nada mais é que, como o nome sugere, o controlador de carga. E qual é a função dele? Qual é a importância? Porque tem muita gente que monta os seus projetos e esquece de colocar ou ignora simplesmente um controlador de carga. O controlador de carga, ele vai garantir saúde ao teu sistema. Por quê? Aqui temos uma bateria instalada. A bateria, ela tem que ter esse controle para que ela não venha a ser bombardeada direto o tempo inteiro pela eletricidade, a energia gerada pela placa. Então, caso a sua bateria já esteja carregada no nível que deve ser carregada, na amperagem certa, ele automaticamente identifica que a bateria já chegou lá no nível que deve chegar, no seu nível de funcionamento, e ele então bloqueia o sinal que está vindo lá da placa. E aí o teu sistema vai funcionar com saúde. Por quê? Se você colocar sem o controlador de carga, o que vai acontecer? Vai chegar um certo período que a sua bateria vai ficar saturada. Então, a sua bateria vai parar de funcionar. Se uma bateria, que é a recomendada para o sistema solar, seria a bateria estacionária, tem um prazo de vida aqui no Brasil de 5 anos, Se você não usar esse controlador de carga, ela pode durar menos de 2 anos e de repente não chegar nem a 1 ano de vida. Porque no momento que ela estiver totalmente carregada, você não está consumindo nada aqui, ela vai ficar recebendo corrente ali em cima e ela trabalha com placas e ali com o tempo ela vai danificar. Então o controlador de carga, ele vai sanar esse problema, ele vai resolver esse problema, ele vai identificar que a bateria chegou ao seu ponto máximo, E aí ele vai cortar aqui um sinal, a sua placa não vai estar mais mandando eletricidade nenhuma, corrente nenhuma para a sua bateria. E a sua bateria vai funcionar com a carga que já foi armazenada. Ela serve como um sistema para armazenar. Esse equipamento aqui, ele é usado em sistema off-grid, ou seja, sistema que usa bateria, que é fora da rede. No sistema que é on-grid, que é ligado na rede pública, na rede elétrica, ele já não usa esse controlador de carga, porque você não vai ter bateria, o sistema on-grid não usa bateria, porque ele trabalha em conjunto com a rede elétrica, na necessidade de mais energia ele puxa da rua. Já a bateria não, ela não tem ligação com a... já o sistema off, que usa bateria, não tem ligação com a rede pública. Então ele precisa armazenar, porque a hora que faltar sol, a bateria vai atuar. Mas no dia que tiver muito sol, então ele vai ter que precisar frear a corrente que está vindo aqui, ele vai cortar. Então o controlador de carga ou o carregador, ele vai ter a função apenas de controlar aí, para que a sua bateria venha permanecer no ponto ideal, vai trabalhar no ponto certo. Agora vamos lá. O controlador de carga, ele tem dois tipos aí para um sistema solar. Tem o conhecido PWM, que é Pulse Widding Modulation, que seria mais ou menos isso no inglês, eu não falo inglês, Pulse Widding Modulation, que é o mais utilizado, o PWM, que é a sigla dessa palavra aqui, Pulse Widding Modulation, onde eu aprendo a falar inglês. Então ele possui... ele é o mais utilizado porque ele tem um custo mais barato, ele é muito mais barato do que o outro modelo, que é o MPPT, Maximum Power Point Trucking. Seria a abreviação dessa palavra que eu acabei de falar agora. MPPT, que é o controlador menos utilizado, tá? Porém, o MPPT seria o mais recomendado porque é o mais eficiente. O controlador PWM, ele tem menos eficiência, tá? Porém, é mais barato. Agora, o MPPT, ele é eficiente, muito mais eficiente, porém, ele tem um custo muito mais elevado do que o PWM, tá? Se você encontrar aí um carreiro controlador PWM, o que vai acontecer? Você vai encontrar aí mais ou menos no preço de R$100, você encontra PWM de R$100, R$150, R$200. E se você pegar um mesmo, da mesma potência, MPPT, você vai encontrar aí por um custo de R$700, é mais ou menos a diferença de preço, tá? Um que custa R$200, o PWM, o MPPT da mesma potência, ele vai custar R$750, até de R$1.000, tá? Num controlador de carga, porém, ele é mais caro, mas vai ter uma eficiência maior. Pra gente entender rapidinho qual é a diferença na eficiência, vamos supor que você tem uma placa que produz 100 watts pico. 100 watts pico, né? O ponto máximo ele produz 100 watts. Ela não passa de 100 watts, não. É uma placa de 100 watts. A sua placa produz 100 watts, o teu controlador PWM, ele não vai conseguir transmitir esses 100 watts. Ele vai transmitir 70 watts, porque ele vai ter uma perca ali de 30%. Já o MPPT, ele não tem perca nenhuma. Se a sua placa tem um 100 watts pico, ele vai permitir que a sua bateria seja carregada com os 100 watts pico. Pode ser que uma perca muito pouca, ou seja, a diferença de um para o outro é uma perca... É que o PWM tem uma perca de 30% na capacidade da sua placa. Seria essa a diferença na capacidade e na eficiência de um pelo outro. Porém, pelo preço ser mais barato e as pessoas não querem encarecer porque é muito caro, a maioria das pessoas utilizam PWM, Pulse Wide Modulation. Então, essa é a diferença de um modelo para o outro. Esses são os dois modelos encontrados aí no mercado. A maioria do pessoal prefere esse, que ainda que perca 30%, mas o sistema fica muito mais barato. Agora, se você tiver dinheiro para investir, você vai ter um projeto muito mais eficiente. A perca, que não é nenhuma, se o seu sistema lá, você colocou a placa lá, 10 placas de 100 watts, você vai ter lá os seus 1000 watts passando para o seu sistema. Agora, se você tiver lá 1000 watts, 10 placas, aqui você vai estar passando 700 watts só para o seu sistema, você vai ter essa perca aí. Isso para você manter o seu sistema com saúde. A tua bateria não vai saturar antes do tempo. A tua bateria não vai danificar. Ele vai funcionar com harmonia devido ao controlador de carga, que é que tem essa função de intermediar entre a placa e a bateria. Quando a bateria estiver carregada, ele vai cortar e aí a sua placa vai ficar ali quieta, não vai gerar mais, ou seja, não vai mais fornecer, porque ele vai cortar. Ele trabalha com chaveamento automático, ele sabe, ele identifica quando a bateria está carregada. É um produto eletrônico que tem essa inteligência. E aí o teu sistema vai funcionar. É vital que você tenha isso no seu projeto aí. Não deixe de ter isso no sistema off, no sistema com baterias. Não deixe de ter isso. Você vai ter que fazer... Existem potências diferentes. Então, cada projeto vai ser uma potência diferente aí, de acordo com o seu projeto. Você não pode colocar simplesmente qualquer um. Você tem que ter um planejamento. Você tem que conhecer aí o dimensionamento do teu sistema, com quantas placas, quantos watts. Aí você tem que saber quanto você consome por mês. Acredito que esse tenha sido o último vídeo dessa série que fala individualmente de cada equipamento. Falamos da placa solar, falamos da bateria, falamos do inversor de tensão on grid, off grid. E agora falamos do controlador. Eu devo dar um pulo agora para a gente falar, para nós falarmos dos acessórios, né? De como que eu prendo a placa, quais são os conectores que eu uso, qual é o cabo, qual é o fio que eu utilizo. Eu vou entrar agora com uma sequência de vídeos falando sobre desses detalhes que é fundamental para um sistema, para que você possa fazer uma coisa profissional. Não venha fazer coisas amarradas com fio isolante, nada disso, tá? Tem que ser de modo profissional. E os próximos vídeos agora, você que está acompanhando o nosso canal aí, nós vamos falar sobre esses detalhes tão pequenininhos, mas que é muito importante, tá? Vamos falar sobre isso, tá? E logo depois disso nós vamos falar sobre cálculos. Como calcular o redimensionamento aí, ou melhor, o dimensionamento do teu sistema. Quantas placas eu vou ter que usar para a minha quantidade de watts que eu consumo. Existem cálculos para isso? Eu quero que você aprenda aqui conosco, tá? Eu quero que você faça o seu próprio sistema de energia solar aí na sua casa. E quem sabe você se aprofunde e se profissionalize também e venha ganhar dinheiro, porque é uma área que vem crescendo, é promissor, tá ok? Então, hoje nós conseguimos compreender, entender o que é o controlador de carga e como que ele trabalha, qual é a função dele, os dois modelos aí utilizados, a diferença de um pelo outro aí, que nós buscamos agora, tá bom? Então, você que entende mais aí, tá aí como sempre, liberado, para você poder estar comentando, acrescentando informações úteis, se eu faltei aqui com alguma informação, porque é muita coisa, por isso que eu faço os vídeos bem picadinho, parte por parte, porque nós não vamos misturar os assuntos, tá? Porque isso é muita informação. Então, às vezes, pode acontecer de eu errar ou de eu inverter, como é muito comum inverter on grid, off grid e inverter um pelo outro, mas aqui deu para a gente entender. Você está livre para poder comentar, tá? Se você acha que eu errei alguma coisa, você também está livre para corrigir. Eu não sei tudo, estou aprendendo com vocês, tá ok? Então, tá aí, cara. Você que está afim, está interessado, assina aí. Dá um like aí, um joinha, divulgue esse vídeo aí, faça com que essa comunidade venha a crescer, porque o nosso governo não tem interesse em ver isso, tá? Mas nós somos insistentes, nós somos o povo brasileiro que tem esperança, nós nunca desistimos. Então, tá aí, vamos continuar adiante. Eu quero que você aprenda e quero aprender com vocês. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.